Neste momento, Humbertinho e Ítalo treinando, nós já temos a presença aqui de cariocas atletas, Jusqueiro, Gama, Rafael, Emerson, Dormar, carioca, já vai se retirar. Aqui, dessa, fica uma imagem do cacete, eu vou botar ela aqui, foi uma imagem boa da porra. Se você botar Titânia, é pior. Não é a pincelista, não? É.